E aí, eu sou o Fire e no vídeo de hoje eu vou mostrar como passar da primeira fase da Elite Trinehound 1 Que faltaram a primeira e a segunda fase, que eu ainda não tinha feito Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que passa, é bem fácil, bem simples Então, bora lá, vamos dar start aqui Bom, essa fase é bem facinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar dois movimentos com a luna pro Kiki, tá? Afim de pegar mais energia pra Afrodite poder bater, mano Então, ó, pegamos slot de energia extra, pegamos slot de energia extra Vamos buffar agora o Afrodite e vamos atacar com o Afrodite Pum, simples, né? Então, se ajudou vocês aí, não esquece de deixar o curtir Comenta aí alguns vídeos que eu possa trazer, que vocês não estão conseguindo passar também, tá bom? Caso eu não tenha informação ou eu não saiba como passar Eu vou tentar buscar ela aí e passar pra vocês, então Beleza? Eu vou ficando por aqui É isso aí, valeu, falou e fui!